Vem dançar no canto Oh sim, vamo lá amiga Sim, vamo lá amiga Sim, vamo lá Ok Vamos, bastiu, tá It is live 944 Subscreve-me ao canal do Youtube Dá um like e comenta Obrigada Vem, vem, vem Vem, vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem já Vem dançar o carimbol português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbol português Vem agora que vai começar Essa dança começa agora Vai até o som raiar Essa dança começa agora Vai até o som raiar Junte-se a nossa gente Sei que vai gostar Junte-se a nossa gente Sei que vai gostar Vem, vem, vem Vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem já Vem dançar o carimbol português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbol português Vem agora que vai começar Pega na minha mão e entra pra brincadeira Pega na minha mão e entra pra brincadeira Quem vira no carimbol Quem vira no carimbol vai virar a noite inteira Vem, 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 vem Vem, vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem já Vem dançar o carimbol português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbol português Vem agora que vai começar Eita masqueira, música boa Esta moda que eu inventei é danço de muita lata Esta moda que eu inventei é danço de muita lata Junto ao virar português com carimbora mulata Junto ao virar português com carimbora mulata Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar Obrigada, que show Muito obrigada eu Até a próxima Tchau, até a próxima Que show Tchau 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 Tchau